Eu estou em um relacionamento com uma mãe solteira e estou arrependido. Comecei esse relacionamento há dois anos, quando tinha 28 anos. Devido à distância, a cerca de uma hora de carro, só nos vemos nos finais de semana. Ela tem um filho de 7 anos, e nos fins de semana o pai fica com o filho dela. Eu realmente só o vejo nas noites de domingo, quando ele deixa o garoto. Sempre fui legal com o filho dela. Eu jogava Minecraft e saía com ele, até saí de férias com ela e ele algumas vezes. Mas não vou mentir, nunca gostei da ideia de lidar com ele. Apesar das minhas tentativas de tratá-lo como se fosse meu, ele provou repetidamente que é apenas um garoto difícil de lidar. Eu quero manter este post curto, então vou poupar os detalhes. Mas o problema é que recentemente ele está conosco todo final de semana e estou começando a ter uma visão mais clara do meu futuro com ela e seu filho. Não tenho tempo para mim mesmo, não fazemos sexo, não fazemos há mais de um mês, e me pego me escondendo no banheiro só para ter um momento de paz. Não estou mais ansioso pelos meus fins de semana. Na verdade, estou ansioso pela segunda-feira, porque pelo menos depois do trabalho tenho algumas horas para mim para ter um pouco de paz. Estou começando a perceber como será meu futuro e isso me horroriza. Tentei conversar com minha namorada sobre isso algumas vezes, mas sempre parece levar a uma discussão. É como se eu tivesse todas as responsabilidades de um pai, mas nenhuma autoridade. Eu realmente amo minha namorada e temos um relacionamento tão bom fora do filho dela, mas agora acho que é hora de acabar com isso. Eu me sinto completamente mal com a coisa toda porque eu sabia que ela era uma mãe solteira antes de entrar nesse relacionamento, mas continuei ignorando as bandeiras vermelhas e continuei dizendo a mim mesmo que iria melhorar, mas não melhorou, apenas continuou piorando. Sinto que perdi nosso tempo, mas estou tendo problemas para abrir mão de tudo. Toda vez que penso em acabar com isso, fico com medo de sentir muita falta dela. Mas no fundo eu sei que preciso. Algum conselho ou alguém já passou por isso antes? Edith, um obrigado a todos, agradeço todos os comentários. Eu só queria esclarecer que as bandeiras vermelhas não eram ela ser mãe. Embora o estilo parental dela não seja um que eu endosso completamente, então acho que isso pode ser uma bandeira vermelha. Mas só estou dizendo que ignorei as bandeiras vermelhas que envolviam outros aspectos da maternidade solteira que não são exatamente culpa dela. Por exemplo, o pai de seu filho é um caloteiro e não sustenta seu filho financeiramente, então sei que esse fardo cairia completamente sobre meus ombros se ficássemos juntos. Algo que eu realmente não considerei entrar nisso. Deveria ter sido óbvio, eu sei, mas todos cometemos erros. Não tenho nada além de amor por ela e farei uma postagem de atualização assim que tiver a conversa com ela muito em breve. Ouça, se você se sente assim, saia fora. Salve você mesmo. Vá em frente. Vai doer, mas no final você ficará mais feliz. Sou padrasto de uma criança muito difícil, nunca fica mais fácil. Literalmente não há mais felicidade em nossa casa, e eu tenho três de meus próprios filhos que também estão infelizes. Eu gostaria de não ter ignorado algumas bandeiras vermelhas. Você não pode amar alguém através desse tipo de situação. Estou escrevendo isso como mãe solteira. Você não está fazendo nada de errado ao deixar o relacionamento. Aqui está a coisa, meu filho sempre vem em primeiro lugar. Esse é o meu trabalho como mãe. Se a pessoa com quem eu estava namorando se sentisse como você, que são sentimentos válidos, pode doer quando eles terminarem as coisas, mas eu respeitaria porque quero que meu filho tenha um relacionamento saudável. Eu nunca esperaria que um padrasto tratasse meu filho 100% como se fosse seu, embora isso fosse incrível. Você está certo, é difícil e não tende a ficar mais fácil, apenas muda. Também recorro a outro quarto de vez em quando só para ter alguns minutos de silêncio, é normal. Vocês três merecem um relacionamento funcional sem ressentimentos. Se esse relacionamento não está funcionando para você, você está melhor sem ele. Namorar uma mãe solteira pode ser muito difícil. A atualização Para encurtar a história, eu disse a ela que estava infeliz, perguntei se poderia ter um tempo para mim, talvez um fim de semana por mês para eu ficar em casa, ela disse que não. É tudo ou nada para nós. Eu oferecia a ela terapia de casal e até disse a ela que pagaria por tudo. Ela recusou e disse que já teve terapia suficiente. Eu disse a ela que precisamos acabar com isso. Foi uma conversa horrível e houve muito choro até que ela desligou na minha cara. Uma pequena história, em ela passou por um trauma terrível em sua vida, e eu estava preocupado que ela pudesse não estar bem, porque ela ainda está lidando com alguns deles. Enfim, eu estava preocupado com ela, mas ela se recusou a falar comigo. Não atendia ligações ou mensagens de texto. Achei que acabou agora e preciso deixá-la sozinha. Na manhã seguinte, recebo uma mensagem dela pedindo que eu venha buscar minhas coisas que deixei lá. Eu disse a ela para jogar tudo fora. Não valia a pena eu ir até lá porque seria muito difícil vê-la agora. Ela basicamente disse, por favor, venha pegar suas coisas. Eu também não quero mais olhar para elas. E ela disse que esta será a última vez que nos veremos então vamos nos despedir. Eu concordei e dirigi até lá, quando cheguei lá me deparei com uma pilha de minhas coisas. Comecei a fazer viagens levando as coisas para o meu carro. Quando fui pegar minhas últimas coisas, a vi sentada no chão da cozinha chorando. Me sentei ao lado dela por um tempo sem dizer nada. Ela meio que fez um movimento onde se afastou de mim alguns centímetros. Eu olhei para ela e disse eu provavelmente deveria ir. Ela a sentiu com a cabeça. Me levantei e quando estava saindo, apenas disse a ela, eu só queria que você não pensasse que eu era uma pessoa horrível. Ela começou a gritar do chão sobre como não fez nada de errado e o que não era errado. Não aguentei a gritaria, me despedi e fui embora. Enquanto caminhava pelo corredor, fui assombrado pelos sonhos de seu choro tão alto que pude ouvir muito claramente. Quando saí do prédio dela e entrei no carro, ela me ligou. Ela ficou chateada por eu não querer falar, mas expliquei a ela que não havia mais o que falar. Ela continuou falando sobre como eu era horrível e não estava fazendo a coisa certa, etc. E ela se recusou a assumir qualquer culpa. A essa altura já estou na rodovia a cerca de 15 minutos do apartamento dela quando ela me pede para voltar para dentro para conversarmos. Eu disse a ela que não, já estou indo embora. Ela começou a chorar e implorar para que eu voltasse e falasse. Eu disse, sinto muito, sinto muito, e desliguei o telefone, a primeira vez que fiz isso com ela, mas ela desligou na minha cara mais de uma dúzia de vezes. Ela começou imediatamente a bombardear meu telefone. Eu não conseguia lidar com isso, eu estava perdendo a cabeça, então simplesmente desliguei o telefone. Deixei desligado por um dia e, quando liguei, vi alguns textos curtos e chamadas perdidas. Eu imediatamente fui em frente e a bloqueei. Não sei se fiz a coisa certa, me sinto péssimo com tudo isso. Eu quero estar lá para ela, ouvir seu choro me matou por dentro. Mas sei que estar lá para ela só vai me amarrar de volta ao relacionamento que eu não queria mais ter. Mesmo que eu ainda a ame, e na verdade, ainda esteja apaixonado por ela. Mas é demais, sei que não serei feliz. Ela me escreveu dois e-mails desde que descobriu que estava bloqueada, ainda não os li. Posso ver que estão endereçadas em formato de carta, mas não tenho forças para lê-las neste momento. Essa coisa toda é uma merda. Espero que isso não seja removido automaticamente. De qualquer forma, obrigado a todos e se você tiver conselhos sobre como superar isso, seria muito útil, obrigado. Edite, e eu nunca pensei que isso chamaria tanta atenção, esta foi a coisa mais difícil com a qual lidei na minha vida, então muito obrigado a todos pelas palavras gentis, tudo ajudou tremendamente. Ontem à noite acabei lendo as cartas que ela me mandou, antes de olhar esse post de novo e a primeira carta foi super desculposa, na verdade me fez chorar, foi muito doce e dificultou muito as coisas. Então eu li a segunda carta que foi enviada 12 horas depois da primeira e foi mais culpada, ela estava desabafando sobre todas as coisas que fiz de errado, etc. Em retrospecto, eu não deveria ter lido nenhuma das cartas, mas a primeira carta me lembrou de os bons tempos, e então a segunda me lembrou porque eu terminei com ela em primeiro lugar. Então, estou feliz que ela escreveu a segunda, porque se fosse apenas a primeira, quem sabe o que eu estaria sentindo agora. De qualquer forma, vou continuar a ser forte e bloqueá-la em qualquer outro método que ela tente entrar em contato comigo. Ela até começou a me ligar do número do telefone do trabalho, eu não atendi, mas pesquisei no Google, e confirmei que tinha que ser ela, eu bloqueei esse número também. Perguntei se poderia ter um tempo para mim, talvez um final de semana por mês, para ficar em casa, ela disse que não, é tudo ou nada conosco. Infelizmente, ela não te considerava parte do nós, então suas necessidades não eram importantes para ela. Ela não ouviu você sobre suas necessidades que são tão importantes e válidas quanto as dela, e se recusou a fazer concessões para ajudar a atender as suas necessidades. Você fez a coisa certa. Então ela não queria dar a você um fim de semana de folga, e em vez disso, deu a você uma folga vitalícia. Honestamente, eu podia ver porque ela sentiria que queria tudo ou nada de você. Mas ela tem um filho que não é seu, ela deveria ter as habilidades para racionalizar porque você gostaria de um fim de semana de folga às vezes. Eu nunca namorei uma garota com um filho, então não posso me relacionar muito, mas parece que só por isso você é empático e racional, e você deu a ela todas as chances de ter uma conversa real e ela estava apenas emocionalmente perturbada o tempo inteiro. Acho que, depois de tudo isso, bloquear e seguir em frente é provavelmente uma escolha decente. Deixar espaço para conversas não será saudável para nenhum de vocês. Estou deixando minha família porque estou cansado de ser usado. Sou um homem de meia idade com dois filhos pequenos e um enteado adulto. Quando conheci minha parceira, eu era adolescente e ela estava na casa dos 20 anos. Eu me apaixonei e a persegui apaixonadamente, apesar de ela ser uma mãe solteira trabalhando no McDonald's. Eu ouvi suas histórias de abuso de seu relacionamento anterior e trauma de vários incidentes de violência contra ela. Ainda assim, eu a queria para mim e jurei protegê-la da dor futura. Ao longo de nosso relacionamento, foi necessário que o ex dela se envolvesse em nossa vida por causa do filho dele. Ele estava em todos os eventos familiares, mas não estava envolvido além disso. Ele não pagava pensão alimentícia e uma vez ficou hostil com minha parceira quando questionado sobre isso, então decidimos nos virar juntos daí para frente. Desprezei o fato de estar agora com 20 e poucos anos e pagando pelo filho de um homem de 30 e poucos anos, porque parecia uma injustiça quando combinado com seu direito de estar presente. Sem falar que ela agora me diz que se eu deixá-la devo pagar pensão alimentícia, e ela me enviou documentos para preencher se eu decidir seguir em frente. Ela faz piada dizendo que eu vou pagar tudo e quando ela receber, ela vai usar o dinheiro para uma cirurgia plástica e eu sempre vou saber que o meu dinheiro é dela para brincar. Ao longo dos anos, nenhuma vez minha parceira mencionou o abuso que sofreu do seu ex para seu filho, e ele descobriu quando adolescente por meio de sua avó. Enquanto isso, ela diz ao meu filho mais velho, começou aos 3 anos de idade, que sou mentalmente doente e que abuso de drogas e mulheres, mentira, exceto pelo fato de fumar a *** ocasionalmente. Ela diz que faz isso porque eu a deixo com raiva e ela sabe que isso me machuca. Com o passar dos anos, fiz um pedido de pensão alimentícia porque estávamos tendo um bebê e parecia justo. Minha parceira me disse que me deixaria antes de pedir o dinheiro do ex dela. Eu me senti esmagado e sem escolhas. Com o passar dos anos, minha frustração aumentou porque o filho dela começou a ficar argumentativo e confrontador. Ele também começou a abusar batendo na minha filha, mas isso foi ignorado porque ele era uma criança, um adolescente. Agora, temos outro filho e o filho dela tem 21 anos. Ele mudou o percurso escolar depois de um ano de estagnação, seguido de dois anos num programa que decidiu que, já não era o que queria, e agora está matriculado num curso de 4 anos. Apesar de minha companheira me dizer que o filho dela se mudaria aos 16 anos para morar com o pai, não aconteceu porque temos uma casa grande e ele gosta mais da que temos. E depois quando ele terminasse o ensino médio, também não aconteceu pelo mesmo motivo de antes. E então fui informado, apenas este ano, que seu filho ficará conosco até que ele termine seu programa de 4 anos, depois seu mestrado. Então ele economizará dinheiro enquanto trabalha morando em nosso porão até que ele esteja pronto para ir. Com a recente notícia sendo entregue de que moraríamos com seu filho adulto, vi minha vida passar diante dos meus olhos e tudo que pude ver é, o ex dela me usando para sustentar a existência de seu filho e agora o filho dela me usando para sustentar seus sonhos. Eu apenas sinto que sou muito jovem para colocar minha vida em espera. Não quero meus recursos direcionados a um homem tão velho quanto eu quando era, homem o suficiente para conseguir um emprego e sustentar uma mãe solteira. Eu quero sustentar meus filhos pequenos. Eu quero perseguir meus sonhos. Não tenho recursos para mim, meus filhos e o filho adulto dela. Nesse cenário, sou eu quem tem que se sacrificar para sobreviver. Eu expressei isso para minha parceira, e ela me disse que sou invejoso e uma aberração que tem doença mental, e que não sustentar seu filho vai acabar mal, vai acabar comigo não sendo bem-vindo na vida dela. Estou confuso e não quero ceder. Eu me sinto injustiçado e abusado. Agora, eu quero ir embora. Eu só não quero mais fazer isso. O filho dela é egoísta e só recebe. Ele tenta fazer regras para eu viver e se torna confrontador e quase físico quando eu o desafio. Sinto que os últimos 15 anos da minha vida são um investimento que implica que tenho que ficar porque há muito em jogo, mas meu coração me diz que isso não é amor. Isso não é mais para mim. A partir desta semana, tenho reformado a casa e a preparado discretamente para a venda. Eu quero ir embora. Essa mulher é incrivelmente abusiva. Não sei como ele conseguiu aguentar essa situação por todo esse tempo. Essa história não teve atualizações. Mas veja aqui alguns comentários que o autor respondeu. Eu sairia por aquela porta tão rápido que sua cabeça giraria. Garanto que no segundo em que você disser que está saindo, o tom dela mudará. Elas sempre jogam duro até saberem que você está falando sério. Falei com ela sobre ir e ela disse, adoraria ver isso acontecer. Eu me sinto escravizado e emasculado. Ela está confiante além da razão e apenas afirma que levará as crianças, metade do valor da casa e da pensão alimentícia. Ela afirma que não precisa de mim e que não vai correr atrás de mim. Agradeço o otimismo, mas o jogo duro só funciona com alguns. Você precisa separar todo o seu dinheiro dela. Você precisa configurar algumas câmeras de babá para capturá-la dizendo que usará a pensão para si mesma e não para as crianças. Você precisa documentar e conversar com um advogado de família. Certifique-se de que a casa esteja apenas em seu nome. Na verdade, documentei alguns de seus comportamentos estranhos e ameaças dela. Na verdade, não estou preocupado em pagar pensão alimentícia ou entregar metade do valor da casa. Só me sinto injustiçado porque o ex dela não teve que fazer nenhum sacrifício e agora é algo que sei que farei. Talvez eu seja juvenil, mas sinto que não sou respeitado ou amado como o ex dela era. No final das contas, o pior é que devo escolher entre sustentar o filho adulto dela para ficar com todos, contra impedir que o filho dela me use para ganho dele e perder minha família por causa disso. Além disso, não consigo me livrar da sensação de ser tão descartável. Acho que nunca conseguirei. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. O que você achou desse vídeo?